Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje, atendendo a muitos pedidos de nossos queridos seguidores, eu quero compartilhar com vocês uma oração muito poderosa e original de São Cipriano, que vai fazer com que o seu salário ou a sua renda aumente em até 10 vezes. O poder dessa oração é grandioso e nunca falha. Você apenas precisa praticar esse texto poderoso por três dias seguidos, sempre acreditando no poder milagroso do Santo Mago, com muita certeza de que ele irá atender o seu pedido, para que de forma sobrenatural receba a grande notícia de que foi promovido e terá um significativo aumento em seu salário. Provavelmente, essa oração nunca falhou antes porque seu texto é muito forte e poderoso e a magia de luz que é liberada faz com que o responsável por pagar o seu salário mude a visão que tem de você e perceba que você merece ser mais valorizado, pois é um excelente profissional. Eu quero que você acredite e confie no que vou te falar agora. Logo após finalizar o período de orações com muita fé em São Cipriano, o seu chefe vai te chamar para uma conversa e te dará uma promoção com um excelente aumento de salário. Creia nessa oração e esteja pronto para receber. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor simbólico através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo e desde já fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, vamos dar início ao primeiro dia de oração e é importante que você se concentre e acalme os seus pensamentos. Não tenha pressa, esqueça um pouco tudo lá fora, respire fundo algumas vezes, e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração com muita fé e gratidão. Vamos lá! Santo Mago, Poderosíssimo São Cipriano, hoje eu estou aqui para te pedir de joelhos, com um coração cheio de esperança e com muita fé e confiança, um grande favor que vai mudar minha vida para muito melhor. E sei que se for de tua vontade me ajudar, tens o poder necessário para manifestar meu pedido e interceder de imediato por mim. Te peço que me ajude a conseguir uma excelente promoção no meu trabalho atual. Fazei com que eu seja bem visto por todos e que eu saiba estimar a todos, superiores, colegas e subordinados, assim como também ser estimado por eles. Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no coração e no meu trabalho. Ai, 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 meu São Cipriano, santo que tenha permissão de Deus para usar sua magia, rogo-te e imploro para que entres com a tua poderosa providência, fazendo com que meu chefe me chame para uma conversa e me ofereça um belo e merecido aumento em meu salário. Use sua magia para que meu salário seja de... Informe agora quanto deseja ganhar. Santo Mago, São Cipriano, peço-te que as chances de conseguir esse aumento seja do tamanho de minha fé nesta oração e em teu grande poder, para que seja maior que o número de pessoas que irão ler esta oração. E quanto mais pessoas estiverem praticando tua oração, mais meu salário aumentará. São Cipriano, feiticeiro e cristão, justo e ímpio, conhecedor e dominante das artes religiosas e místicas, te invoco de todo o coração, corpo, alma e vida para que eu possa conseguir o aumento de salário na... Nesse momento, então, diga o nome de sua empresa. Que tanto almejo! Peço ainda a todas as forças superiores da natureza e do universo para que me faça este aumento cair em meus braços e fique completamente amarrado em mim. Que este emprego seja meu para sempre, ou até que eu queira. Que debaixo deste santo poder, este emprego, não possa pertencer a outra pessoa senão por mim. Diga seu nome. Que os responsáveis pelo aumento não enxerguem outros candidatos a não ser eu. Nesse momento, diga seu nome novamente. Enquanto os responsáveis pelo aumento não chamarem a mim, para comunicar que mereço um aumento, será como se estivesse faltando alguma coisa na vida deles, e só irão se sentir felizes quando eu tiver meu desejo realizado. Meu santo São Cipriano, que toda vez que meu chefe ouvir o meu nome, tenha a certeza de que sou merecedor deste aumento, que é justo e necessário, e que isso fique em sua mente, até que ele me chame para finalmente me dar uma promoção, e o meu tão sonhado aumento se concretizar. Traga para mim o aumento que tanto necessito e almejo, e serei grato para o resto de minha vida. Que assim seja, assim será realizado, assim está feito. Acredito e vou ter o aumento que tanto quero e desejo e mereço. Amém.